Montar o palco aqui é como construir um sonho ou ainda mais, levar esperança a milhares de famílias carentes de Campo Grande. O projeto Tocando em Frente lançou a campanha Tocando em Frente Solidário, que é com o objetivo de matar a fome de milhares de pessoas que infelizmente com a pandemia deixou de ganhar o seu salário, muitos perderam emprego. O nosso objetivo é atender 7.900 famílias que, segundo a CUFA, hoje vivem em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. Isso só foi possível com o apoio de várias instituições. O SBT é o grande parceiro dessa campanha, junto com o Vaquinha Social, que se colocou à disposição para poder estar arrecadando as doações. O projeto Tocando em Frente começou há alguns anos. É um projeto social que foi lançado em outubro de 2009. Já tem 12 anos. A ideia do projeto é trabalhar com crianças e jovens no contraturno da escola, ou seja, vai para a escola pela manhã à tarde, frequenta o projeto com aulas de música, dança, esporte, reforço escolar. Trabalhar a prevenção das nossas crianças e jovens, prevenção das drogas, da violência. Mas agora, com a ampliação para atender a demanda da pandemia, já foram arrecadadas e distribuídas para famílias carentes milhares de cestas básicas. No ano passado, na pandemia para cá, a gente aprendeu a olhar para esse pessoal. Olhar para fazer essas ações, que a gente não costumava fazer. E é Deus que direcionou a gente para esse meio, porque a gente está sem show há 17 meses sem poder trabalhar com os nossos artistas. E estamos fazendo essas ações aí. Conseguimos arrecadar de maio para cá, até hoje, mais de 3.200 cestas básicas. A gente já arrecadou, a gente já entregou para as famílias que estão precisando. E a nossa meta é chegar nessas 6.500 aí. A esperança que se forma é de conseguir ajudar as quase 8 mil famílias necessitadas. Para isso, a live, que vai acontecer nesta terça-feira. O palco já está montado. É o cantinho da doação da solidariedade, que conta com o Vaquinha Social e apoio do SBTMS. Neste palco vão estar nada mais, nada menos que Jades e Jadson e Patrícia e Adriana. Mesmo 17 meses sem poder fazer shows, os artistas doaram os seus cachês. Assim como todos aqui, estão doando com trabalho e muita dedicação para a organização dessa live. E você também vai poder fazer a sua parte, participando e ajudando a milhares de famílias. A partir das 21 horas, pelo canal do YouTube da dupla Jades e Jadson, vai ser transmitido lá. É só entrar no YouTube e digitar. E a partir do que é finalizar o programa do Ratinho para todo o Mato Grosso do Sul, o SBT vai estar transmitindo essa live no canal do SBT. Como ajudar? E para ajudar, você entrar no site do vaquinhassocial.com.br. Aí você acha lá, projeto tocando em frente. Tem o Pix do Vaquinha Social, que vai estar lá também. E tem o QR Code para fazer as doações. E você pode doar o valor que você quiser. Se você quiser doar R$ 2,00, doar R$ 20,00, doar R$ 30,00, doar R$ 100,00. O que o seu coração mandar? Nós vamos estar aqui com os belos artistas da nossa cidade, né? Jad Jados, Patrícia e Adriana. Nossa Senhora, as meninas são demais também. E a gente vai estar trabalhando aqui simultaneamente. Sem intervalo, sem nada, para o público não esfriar. A gente vai estar trabalhando em cima do palco. A gente entra com Jad Jados. Depois de sair Jad Jados, entra uma merchan, entendeu? Que é os patrocinadores, o pessoal que está ajudando na vaquinha social. Maravilhoso mesmo. Quanto tempo? É pena. Três horas de live. Então, todo mundo convidado para a live, tocando em frente. Para frente com amor ao próximo, porque na vida, o maior valor é fazer o bem. Basta abrir os olhos e vai ver ao seu redor Alguém que necessita tanto de você